Fala família palmeirense, aqui é o Danilão do Portal da Voz do Verde, a voz de todo torcedor palmeirense para mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo é dia de derby torcedor palmeirense vamos falar tudo do derby hoje do campeonato paulista de futebol 2024, porque a semana de derby é totalmente diferenciada como a gente diz ali no filme dos boleiros, você não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians a galera não sabe realmente o que é um Palmeiras e Corinthians, o Danilão aqui do Portal da Voz do Verde vai trazer tudo pra você, porcão, desse derby de logo mais na parte da tarde lá na Arena Barueri, beleza? Então bora lá então, antes de passar todas as informações desse derby, eu peço pra você que faz parte da torcida que canta e vibra a porcão, como você faz toda a diferença, sabe como? Já sentando o dedo no like aqui no Portal da Voz do Verde, se caiu de paraquedas, a porcão, a porcão já se inscreva aqui no PVA pra você saber todas as informações da sociedade exportativa ao Palmeiras e como eu sei que vocês são os porpendos esquecidos, vou deixar aqui no rodapé aqui ó pra você deixar o like no decorrer do vídeo e se inscrever no canal pra fortalecer o nosso trabalho e também apertar o sininho das notificações que é muito importante Sem mais delongas, amo pra falar da partida de hoje, é, torcedor é derby O jogo é Palmeiras e Corinthians, campeonato paulista, nona rodada, porcão Ah, a data é hoje, é hoje, é hoje, vemos 18 de fevereiro de 2024, às 18 horas Danilão, onde vai ser o jogo do Verdão, já que o Allianz Parque está sendo arrumado, né, o gramado do Allianz Parque É, o jogo continua lá na Arena Barueri, lá na cidade de Barueri Danilão, tem muitas pessoas, muitas empresas transmitindo, né, muitos veículos transmitindo jogos do Palmeiras Só que hoje, cara, vai ser fácil demais, hein, hoje vai ser fácil demais, viu, Verdão Que é Record, pela Rede Record e pelo Paulistão Play Então, teremos o derby aí em TV aberta hoje Pro torcedor palmeirense poder acompanhar o maior campeão do Brasil A Sociedade Esportiva Palmeiras Ah, Danilão, e o meliante do apito é ele, é ele, é o seu Rafael Claus Como eu falei no vídeo de ontem, é, eu acho que o Rafael Claus é um dos grandes hábitos aí do futebol brasileiro, tá É um dos caras, é um dos melhorzinhos, tá Mas, sempre contra a Sociedade Esportiva Palmeiras, né, arbitragem tendenciosa, né A gente vê aí, principalmente no que aconteceu no jogo aí, contra o São Bernardo Sou Luiz Flávio apitando o jogo ali, os caras do São Bernardo meteram o sarrafo no jogador do Parmeiras E só levar o cartãozinho amarelo, né Então, fique esperto aí no Rafael Claus, viu, o árbitro de vídeo é a dona Daiane também Estou falando muito bem dela aí como árbitro de vídeo Danilão, Palmeiras tem pendurados? Não tem pendurados Ah, o Palmeiras tem suspensos, o Verdão também não tem suspensos pra essa partida, porcão Então, o Palmeiras tá tranquilo O Abel pode colocar o que tem de melhor, tirando os jogadores que estão machucados O Dudu, o Bruno Rodrigues ali, que estão lesionados E o próprio Mike também, que não deve, não volta pra essa partida, tá bom Aí eu vou começar a começar a falar um pouquinho aí de histórias, de estatísticas aí Desse jogo, tá Ó, contra o Corinthians aí, ó, os portugueses, a comissão técnica portuguesa Fizeram 11 jogos e perderam só um, hein Somando 6 vitórias e 4 empates Com 20 gols pró e 9 gols sofridos Então, a comissão técnica do Abel Ferreira É, os portuguesa, é Só perderam o derby E foi aquele derby lá de 2021 na Arena Gambazão 2x1 pro time de Itaquera, tá bom? O Palmeiras era pra ter empatado pelo menos naquele jogo lá Deve ter sido roubado pela arbitragem, o Verdão que eu não lembro agora mesmo Mas o Guambá ganhou lá em 2021, porcão Palmeiras aí perdeu apenas uma vez nos últimos 14 debes, ó No recorte dos últimos 14 jogos, o Palmeiras só perdeu esse jogo Que eu falei aqui agora, tá Do Gambá em 2021 Então o Palmeiras tá truicidando, né É aquele ditado, né, porque um freguês bom é freguês fiel E o Gambá é um freguês aço do Palmeiras Olha aqui os números aqui, ó São sete vitórias e seis empates, é Desde as finais de 2020 Onde a Sociedade Esportiva Palmeiras bateu os Gambá nos pênaltis Lá com aquele gol do Patrick de Paula no último pênalti lá Com 23 gols marcados e apenas 10 gols sofridos, porcão Olha esse aqui, hein Esse aqui é pra nós comemorar, hein Meio século depois, é Há 50 anos, o Verdão venceu a final E manteve o rival na fila Você lembra? Você não lembra, né Mas você deve ter visto em YouTube Os seus avós palestrinos Pais palestrinos devem ter falado Que em dezembro de 74 O Palmeiras deixou o Gambá na fila Por mais um ano E lembra aqui que a gente cantou? Zum, zum, zum É 21, porcão É, torcedor O Gambá tinha sido campeão em 54 Estava numa fila gigantesca, né 74 chegam na final contra o maior time Né, a Academia de Futebol da Sociedade Esportiva Palmeiras E o Gambá acabou perdendo o jogo Por 1 a 0 o gol dele O maior Ronaldo das histórias dos derbis É, o Ronaldo mesmo Que veio a falecer aí recentemente O nosso querido Ronaldo aí Que marcou os gols E deu o título paulista e deixou os Gambá na fila Então, ó 1974, 2024 50 anos depois aí pra gente comemorar E tem outro também, né Não é só esse aqui também não, porcão Aí a gente também, né, torcedor Em 93, a gente tava naquela fila Aquela, ô fila lazarenta, né Eu que nem o Instituto Filho da fila Mas o Palmeiras no dia 12 de junho de 93 Bate o Corinthians por 3 a 0 no tempo normal E 1 a 0 na prorrogação E acaba saindo da fila Então a gente deixa os caras na fila E a gente sai da fila em cima dos Gambá, cara É a Sociedade Esportiva Palmeiras, tá Ó, o retrospecto geral aí, ó Contra o Corinthians São 387 derbis em toda a história São 138 vitórias palestinas 118 empates e 131 derrotas O Palmeiras balançou as redes dos Gambás 547 vezes E sofreu 496 gols Tá mostrado aqui Quem é freguês, né, gambasada? Tá mostrando aqui, ó Tá vendo os números aqui, ó Os números não mentem, gambasada Fregueis bom É freguês fiel, torcedor palmeirense O primeiro jogo da história Ele já começou com uma traulitada do palestra Naquela oportunidade No dia 6 de maio de 1917 O palestra Itália bate o Corinthians por 3 a 0 Com o head-trick dele Caetano Izzo É, o jogo foi no Parque Antártica em São Paulo Pelo Campeonato Paulista de Futebol Porcão Agambá, agambá o meu eterno Fregueis O último jogo foi aí no dia 3 de setembro, né De 2023, válido pelo Campeonato Brasileiro Foi um empate em 0 a 0 Na, é, lá em Itaquera E cê lembra? Último lance do jogo Porque o Breno Lopes Perdeu aquele gol, hein Ah, Breno Lopes Ah, Breno Lopes, viu E a última vitória do Palmeiras Também foi o ano passado, né Pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro No dia 29 de abril Eu tava nesse grande derby aí É, e o Palmeiras bateu o Corinthians por 2x1 Com gols dele Rafael Veiga E também do nosso zagueiro Murilo Tá bom, torcedor palmeirense? É, agora, essa aqui, ó Essa aqui é a melhor do mundo, né 1933, no dia 5 de novembro O Patrick Itália aplicou a maior goleada E no derby Foi o conhecido mais como os 8x0 de 33 O Palmeiras ali, ó Empilhou gol na gambasada Com ele, Romeu Pellicciari Quatro vezes, hein Imparato, três vezes E gabarro Esses foram os jogadores que fizeram os gols Da goleada de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8x0 no gambasada Ah, o eterno 8x0 de 33 Isso sempre será enaltecido pelo torcedor palmeirense Bom, além desses jogos ali emblemáticos O Palmeiras também, é, eliminou o gambá, né De 99 e 2000 nas Libertadores Em 99 ali, a gente cai no grupo do gambá Ganha o primeiro jogo de 1x0 com gol do Arce Vocês lembram ali da área ali Depois perde no segundo turno da Libertadores por 2x1 Aí o Palmeiras acaba enfrentando o gambá Nas quartas de final daquele ano de 99 O Palmeiras faz um grande jogo No primeiro jogo faz 2x0 Faz outro grande jogo Mas acaba perdendo por 2x0 Onde o São Marcos ali Pegou até pensamento E aí o Palmeiras vai pra disputa de pênaltis E o Palmeiras elimina ali com o golozinho No último pênalti ali O gambá da Copa Libertadores 99 Caminhando pra brigar pelo seu primeiro título Das Américas da Sociedade Esportiva Palmeiras Né, porcão? E aí, no ano seguinte também Acabamos pegando o gambá de novo Só que agora numa fase um pouco mais aguda Da competição a semifinal, né E o gambá naquele momento Tinha um time até melhor que a Sociedade Esportiva Palmeiras O Palmeiras já tava se desmantelando ali Com alguns jogadores aí da era da Parmalat Naquele momento, né Mas o Palmeiras perde o primeiro jogo por 4x3 E o Palmeiras tava perdendo feio Aí o Palmeiras consegue fazer dois gols Vai a 4x3 Né, isso aqui dá aquela esperança Pro outro jogo, pro torcedor palmeirense E não é que essa esperança aconteceu Que no outro jogo o Palmeiras ganha de 3x2 Com aquele golzinho do Galeano ali E leva pros pênaltis E nos pênaltis a gente sabe o que aconteceu, né Vai pra pôr o Marcelinho Sou Marcos Marcos, pegou O Palmeiras está na final da Libertadores de 2000 Então esse aí é um pouquinho do retrospecto Um pouco de história desse derby Pra você, torcedor palmeirense Sensacional, curto muito o derby Mas vocês querem saber de escalação também Que hoje, às 18h, tem Palmeiras e Gambá Na Arena Barueri E o provável Palmeiras vem Com Everton no gol Gomes, Luan, Aníbal Moreno e Murilo Marcos Rocha, Richard Rios Rafael e Rafael Veiga Piqueirense, Hendrick e Flaco Lopes Esse aí é o provável Palmeiras Pra enfrentar o time do Gambá hoje Lembrando que o Palmeiras aí no último jogo Abel Ferreira aí Colocou o time inteiro reserva Poupando os jogadores aí Titulares pra esse derby, tá bom? Então quero saber de você Se você gostou desse provável Palmeiras aqui Quero também que você deixe nos comentários O seu placar desse Palmeiras e Corinthians Hoje pelo Campeonato Paulista 2024 Beleza? Que é de suma importância pra gente saber aí Ó, e peço novamente Pra quem ficou até o final do vídeo Ah, porcão Deixe o seu like E se inscreva no portal da Voz Alve Verde Que é a voz de todo o torcedor palmeirense Tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês Esse foi mais um Match Day aqui De Palmeiras e Corinthians Mais um Informações da Sociedade Esportiva Palmeiras Aí pra vocês Com o Danilão do PVA E como eu sempre digo Ah, porcão No final do meu vídeo E das minhas vibes Avante Ah, mais Muito Avante Paletra Valeu É hoje, hein? Seria legal os 8x0 de 33 hoje, hein? Será?